Nós, somos todos nós! Somos todos nós! Somos todos nós! Somos todos nós! Com todos nós, com todos nós, com todos nós Com vocês eu quero cantar Que eu vou pegar pra lá Que eu vou pegar pra lá Com todos nós, com todos nós Com todos nós, com todos nós Seja mais uma voz que parte de nós Do nosso espírito de guerra Na busca da paz e do bem A minha fé na orienta Eu vou seguir na missão Meu aliado de guerra Agora eu vou ter as mãos Que eu vou jogar E eu vou jogar Mas o amor apareceu E eu vou jogar Com vocês eu quero pensar E com vocês eu quero ouvir Com todos nós, com todos nós E com todos nós Com todos nós Com todos nós Com todos nós Para Para que? Se eu desculpa vocês Eu tenho nada que é meu Aqui eu vou Não faço tudo que me aram Não faço tudo que me aram Não faço tudo que me aram São todos nós E não faço tudo que me aram Eles são todos nós E não faço tudo que me aram Essa aqui vai pra você 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 Com vocês eu quero acordar, e com vocês eu quero ouvir Que os corajos vão levantar, com os frutos de noite Com a energia de ação, e com os frutos de noite Com os frutos de noite, com os frutos de noite E com os frutos de noite, com os frutos de noite Se inscreva no canal.